E aí, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que nós estamos tendo aula aí com vocês, mas hoje a gente vai reexplicar probabilidade como. Eu vou explicar de um jeito mais tranquilo, de um jeito que a gente mais vai aplicar ela em biologia e também a gente vai explicar duas outras regras, que é a regra do E e a regra do OU, a regra da adição e a regra da multiplicação das probabilidades. Aí a gente vai explicar como funciona cada caso. Eu sei que vocês já assistiram a outra aula assíncrona de probabilidade do professor e agora nós vamos explicar como é aplicada na biologia e eu vou dar uma explicaçãozinha bem mais tranquila do que é a probabilidade. Beleza? Então, bora lá. Então, o que é probabilidade? Gente, probabilidade é o número de vezes que um fato pode ocorrer em um certo número de tentativas no meio de outras ocorrências possíveis. Ou seja, a probabilidade é a frequência esperada de um acontecimento diante das outras possibilidades. Então, quando você fala em probabilidade, nada mais é do que aquilo que o problema está te perguntando, sobre os números possíveis de eventos que venham a acontecer. Então, quando você fala de probabilidade, é o quê? É o número de casos desejáveis. O problema vai te falar sobre o número de casos possíveis. Tá bom? Como assim, professor? Vamos trabalhar para vocês entenderem melhor como a gente vai ver probabilidade. Bom, no lançamento de um dado, qual é a probabilidade de sair a face 2? Um dado, ele tem seis lados. Então, seis lados são as possibilidades que você tem. E a face 2, ela está presente somente em um lado. Então, olha só. Um dado tem seis faces. Logo, nós temos seis casos possíveis. Porém, apenas uma destas faces possui a face 2. Então, o que vai acontecer? O número de casos desejáveis? Um, que é o número de faces que tem o número 2. Só tem uma face com o número 2. E o número de casos possíveis? Seis. Logo, a probabilidade de jogar um dado e sair a face 2 é de 1 para 6 possibilidades. Então, a gente escreve a probabilidade 1 sobre 6. Essa é a probabilidade de sair a face número 2. Ok? Continuando. Em um baralho, qual a probabilidade de retirar qualquer dama? Para aqueles que não conhecem um baralho, o baralho é composto por 52 cartas. Essas 52 cartas são divididas em quatro naipes. Logo, a gente tem uma dama de cada naipe. Logo, nós temos quatro damas no baralho. Então, presta atenção. Como eu falei, um baralho possui 54 cartas. Em relação às damas, temos quatro damas. Uma de cada naipe. Então, voltamos aos casos. Número de casos desejáveis. Isso aqui é uma dama. Qualquer dama. Quantas damas tem? Quatro. Então, qual é o número de casos desejáveis? Quatro. E o número de casos possível que você pode puxar naquele baralho lá? Quanto que é? É 52 cartas. Logo, você tem 52 casos possíveis. Então, o que você vai ter? A probabilidade de puxar uma dama do meio do baralho é de 4 sobre 52. Essa é a probabilidade de você retirar uma dama de um baralho. Ah, professor. E daí? Vamos agora trabalhar como a gente vai usar isso em genética. Por exemplo, qual é a probabilidade de nascer um menino ou uma menina em uma gestação? Ah, como assim, professor? Presta atenção. O homem é quem determina o sexo das crianças. Por quê? Tem o genótipo XX e o homem tem o genótipo XY. Na hora de segregar esses gametas, na hora de fazer a segregação dos gametas, que é para fazer a meiose, produção dos gametas, você separa os gametas de acordo com os cromossomos. Então, o que vai acontecer? A mulher pode produzir dois tipos de gametas. A mulher pode produzir somente um tipo de gameta, gameta X ou gameta X. O homem pode produzir gameta X ou gametas Y. Se o espermatozoide X fecundar o óvulo, vai nascer uma menina. Então, presta atenção. Gametas produzidos pela mãe. A mãe produz gametas X e X. O homem produz gametas X e Y. E com relação à formação dos indivíduos, o que vai acontecer? Nós temos dois quartos de XX e dois quartos de XY. Isso é a mesma coisa que eu dizer o quê? Meio de XY, meio de XX. Ou seja, 50% de chance de nascer menina, 50% de chance de nascer o quê? Menino. Então, numa gestação, quem determina o sexo da criança é o homem. Além disso, o que vai dar esse 50%? É por conta da segregação. Lembrado aqui, olha. Metade leva o Y, metade leva o X. Como a mulher só produz X, então, quem determina o 50% é quem? O homem. Ok? Beleza. Agora, a gente vai falar das regras. As regras da adição e regras da multiplicação. Como assim, professor? Presta atenção. Os casos de genética até agora são extremamente simples. Onde a gente trabalha simplesmente uma única dúvida que está sendo questionada. A partir de agora, nós vamos ter outras análises que precisam ser levadas em consideração. Primeira coisa que a gente precisa lembrar e entender é a chamada regra da adição. O que é a regra da adição? É a probabilidade da ocorrência de dois ou mais acontecimentos mutuamente exclusivos. Como assim? É quando você joga, quando você quer saber se um determinado evento pode acontecer ou um outro evento pode acontecer. Isto é, a ocorrência de um acontecimento ou de outro. Se esse acontecer, o outro não ocorre. Se o outro acontecer, esse não vai acontecer. Então, quando você tem isso, é a chamada regra da soma. Por quê? É igual à soma das probabilidades de cada evento acontecer isoladamente. A regra da adição é tamanha chamada de regra do ou. É o caso de se perguntar qual a probabilidade de isso acontecer ou aquilo acontecer. Professor, não entendi. Vamos então para um exemplo. Vamos entender melhor. Qual a probabilidade de você obter a face 2 ou a face 5 no lançamento de um dado? Presta atenção. Qual é a probabilidade de você obter a face 2 ou a face 5 no lançamento de um dado? Vamos lá. Presta atenção. Como nós vimos anteriormente, qual é a probabilidade de a gente obter a face 2? Bom, a probabilidade de obter a face 2 é igual ao quê? 1 sobre quanto? Sobre 6 possibilidades. Então, a gente tem o quê? A probabilidade de obter a face 2 é 1 em 6. Beleza. Ótimo. E agora, qual a probabilidade de você obter a face 5? A probabilidade de você obter a face 5 também é o quê? 1 sobre 6. Beleza? Bom, mas não é isso que está sendo perguntado. Ele quer saber qual a probabilidade, na hora que você jogar o dado, de sair 2 ou sair o 5. No lançamento de um dado só. Você pegou um dado, vum. Você quer que saia ou o número 2 ou o número 5. Se sair o 2, tem como sair o 5? Não. Por isso, eles são excludentes. Um evento exclui o outro. Quando você tem a regra do ou, então, a gente soma as probabilidades. Como assim, professor? Você vai pegar a probabilidade de sair o 2 mais a probabilidade de sair o 5. E isso vai ser o que nós estamos buscando, a nossa nova probabilidade. E aí, como é que vai ser isso? Você vai pegar a probabilidade de 2 mais a probabilidade de sair o 5. E vai dar o quê? 1 mais 1, 2 sobre 6, que você repete aqui. Olha, você vai repetir isso na soma, a partir de baixo da fração, o denominador. E aí, você vai ter o quê? Qual é a probabilidade de sair 2 ou 5 no dado? 2 sextos. Corta. Na verdade, a probabilidade é de sair 1 terço. Então, a probabilidade de você, ao jogar o dado, lançar o dado, sair a face 2 ou sair a face 5, é de quanto? 1 terço. Entenderam a regra do ou? Vamos fazer mais um exemplo? Beleza. Agora, presta atenção. Num baralho, tem 52 cartas. Nós já falamos. Qual a probabilidade de extrair uma dama ou um valete? Se você puxar uma carta, se você atirou a dama, tem como tirar o valete? Não tem, né? Matematicamente, não vai dar. Então, o que vai acontecer? Você pega ali a probabilidade de tirar uma dama. Qual é a probabilidade de tirar uma dama? A probabilidade de tirar uma dama é o quê? 4 sobre 52, que nós já tínhamos visto. Porque existem quantas damas no baralho? 4. Muito bem. E a probabilidade de tirar o valete? A probabilidade de tirar o valete vai ser igual ao quê? Também tem 4 valetes. 4 sobre 52. Eu peço desculpa pela minha letrinha, mas é feito pelo mouse. É feito no mouse, então fica tão bonitinho assim. Então, o que você tem aí agora, professor? Como você quer extrair a dama ou o valete? Como é que nós vamos fazer? A probabilidade de sair a dama mais a probabilidade de sair quem? O valete. Essa é a nossa nova probabilidade. Ou seja, probabilidade é igual ao quê? 4 sobre 52, mais 4 sobre 52. E você vai ter o quê? E você vai ter o quê? 8 sobre 52. Você pode simplificar. Prestando atenção aqui, gente. Podemos simplificar aqui. E vai dar o quê? 2 sobre 13. 2 treze avos. Essa é a probabilidade de você tirar ou uma dama ou um valete do baralho. Beleza? Dividindo a fração, vai dar 0,15. Aproximadamente. O que dá aproximadamente 15%. Aproximadamente. É 15,38. 15, 3, 8. Então, vai dar 15,38%. É a probabilidade de você tirar ou uma dama ou um valete do baralho. Beleza? Então, tocando o bonde. Agora, uma bem no estilo que nós vamos trabalhar a partir de agora. Sabe-se que o albinismo é transmitido por um gene recessivo. Ou seja, a pessoa A, A, ela vai ser o quê? Albina. Nossa, que letra linda. Albina. Qual a probabilidade de um casal de indivíduos normais, ambos héteros e góticos, então, tanto o homem quanto a mulher, eles vão ser o quê? Azão, azinho. Azão, azinho. Ok? Primeira coisa que nós vamos fazer. O cruzamento dos dois. Nós vamos pegar o quadro de panê. Tchum. Aqui, ó. Quadrinho de panê. Azão, azinho. Cruzando com azão, azinho. Então, eles vão ter filhos do tipo azão, azão. Do tipo azão, azinho. Azão, azinho. E azinho, azinho. Aí, vamos à pergunta. Eles querem saber o quê? Qual a probabilidade desse casal ter uma criança normal homozigótica? O que é uma criança normal homozigótica? Ela tem que ter azão. Homozigoto, homo, igual. Então, olha só. Normal homozigótica é ter azão, azão. Qual é a probabilidade de sair azão? Um quarto. Ok? Beleza até aqui. Então, todo mundo está vendo aqui? A probabilidade é 1 sobre 4 possíveis probabilidades. Um quarto. A probabilidade de sair azão é um quarto. E ele quer saber o quê? O homozigoto recessivo. O que é o homozigoto recessivo? Seria albino. Então, azinho, azinho. A probabilidade de sair azinho, azinho, também é um quarto. Respondeu a questão? Não, não respondeu. Ele quer saber qual a probabilidade de eles terem um filho azão, azão, ou azão, azinho. O que a gente faz quando tem ou? A gente soma as probabilidades. Um quarto mais um quarto. O que você vai fazer aqui? Um mais um? Dois. Repete. Dois quartos. Então, a probabilidade de eles terem filho normal homozigoto ou homozigoto recessivo, recessivo é de meio, ou seja, de 50%. Então, eles têm 50% de chance de ter um filho normal homozigoto ou recessivo, que seria o albino. Ótimo. Beleza? Entenderam a regra do ou? Tem ou. O que a gente faz? Soma. Tem ou. A gente soma. Beleza? Pausa para o cafezinho. Tocando bond. Agora, a gente vai explicar para vocês a chamada regra do e. Enquanto que na regra do ou a gente soma, na regra do e a gente multiplica as probabilidades. Como assim, professor? A probabilidade de ocorrência simultânea de dois eventos. Como assim? Lá, um evento exclui o outro. Aqui, os eventos, eles podem acontecer mutuamente. Eles vão acontecer ao mesmo tempo ou de forma independente. Então, o que vai acontecer? Quando isso acontece, o resultado das probabilidades é igual ao produto das probabilidades de cada evento ocorrer isoladamente. Ou seja, quando você tem a regra do e, a gente multiplica as probabilidades. Então, é a probabilidade de acontecer isso e aquilo. As duas coisas vão acontecer. Vamos mostrar? Bora lá! Ao lançar dois dados simultaneamente, você tem dois dados na mão e vai lançar. Você quer obter a face 2 e a face 5. Vamos novamente ao descritor. Se você pega, qual é a probabilidade de sair o 2? A probabilidade de sair só a face 2. 1 sobre o quê? 6. Essa é a probabilidade de sair a face 2. E qual a probabilidade de sair a face 5? A probabilidade de sair a face 5 também é 1 sexto. E agora, o que nós fazemos? Nesse caso, a gente vai multiplicar as probabilidades. Você pega a probabilidade de sair a face 2 vezes a probabilidade de sair a face 6. 1 vezes 1, 1. 6 vezes 6, 36. Então, qual é a probabilidade? Qual é a probabilidade de eu jogar dois dados e sair a face 2 e a face 5? Sair a face 2 num dado e a face 5 no outro? 1 sobre 36 avos. 1, 36 avos é a probabilidade de sair a face 2 ou sair a face 5. Ok? Beleza? Tranquilo? Entenderam isso aqui? Então, tá. Outro exemplo. Sabe-se que o albinismo é recessivo em relação ao gene de pele normal. Nós já tínhamos falado isso anteriormente. Qual a probabilidade de um casal de indivíduos, ambos héteros e góticos, então, os indivíduos são azão, azinho, azão, azinho. Nós aí, de novo, no exemplo. Bem parecido. Mas agora, ele quer saber o quê? Ele quer gerar duas crianças albinas. Presta atenção, hein, gente? Duas crianças albinas. E aí, professor? O que a gente faz nesse caso? Presta atenção. Você vai fazer o quadro de panê. Ó. Azão, azinho, azão, azinho. Vai dar azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Ok? E agora, qual é a probabilidade de nascer uma criança albina deste casal? Deste casal. Qual é a probabilidade de nascer uma criança albina deste casal? Aqui, ó. Um de quatro possíveis eventos. Então, vamos lá. Um quarto é a possibilidade de nascer uma criança albina. Todo mundo entendeu isso aqui até aqui? Ótimo. Mas ele quer saber qual é a probabilidade de nascer duas. Nascer uma criança albina. Muda a probabilidade de nascer a outra ser albina? Não muda. Cada gestação é independente. Ou seja, são probabilidades para cada uma das gestações. Ou seja, primeira criança, um quarto, vezes a probabilidade de nascer a outra criança. O que você vai ter aqui? Um dezesseis avos. Então, qual é a probabilidade de o casal, ambos heterozigóticos, gerar duas crianças albinas? Um dezesseis avos. É a probabilidade do casal ter duas crianças albinas. Entendeu? Este casal aqui, né? Ter duas crianças albinas. Um dezesseis avos. O que você faz? A probabilidade da primeira criança vezes a probabilidade da segunda criança. Ok? Beleza? Tranquilo? Ótimo. Agora, vamos partir para este daqui. Olha aqui. Um homem heterozigoto para o albinismo. Um homem heterozigoto para o albinismo. Vamos colocar o homem aqui. Ele é heterozigoto. Então, ele é azão, azinho para o albinismo. Casa-se com uma mulher albina. Aqui. Mulher albina saindo. Olha que linda mulher albina aqui. E aí, o que aconteceu? Ele quer saber qual a probabilidade deste casal ter uma menina albina. Ser menina e albina. Como nós vamos fazer isso, professor? Primeiro, vamos fazer o cruzamento do quadro de Ponê para não avacalhar o nosso sistema. Então, vamos lá. Azão, azinho. Mulher, azinho, azinho. Então, vai dar o quê? Azão, azinho. Azão, azinho. Azinho, azinho. Azinho, azinho. Então, primeiro. A probabilidade de ser albina é igual a quanto? Dois de quatro possíveis eventos. Dois quartos. Ok? Até aqui. Olha lá. Dois quartos. A gente pode dividir, simplificando por dois, vai dar um meio. Ou seja, metade. 50% é a probabilidade da criança ser o quê? Albina. Ótimo. Mas tem uma outra pergunta. Ele quer saber a probabilidade de ser uma menina. Como nós já vimos anteriormente, quantos eventos possíveis existem de ser menina? Dois. Ou pode ser uma menina, ou pode ser um menino. Então, é dois de um. Dois. Qual é a probabilidade de ser menina? Dois de um evento é meio. O que você vai fazer agora? Menina e albina. Não é menina ou albina. É menina e albina. Se é uma menina e quer ser que ela seja albina, multiplica-se as probabilidades de ser menina vezes a probabilidade de ser albina. Qual é a probabilidade de ser menina? Meio. Vezes a probabilidade de ser albina, que é meio. Logo, nós vamos ter a probabilidade de 1 sobre 4. 1 quarto. Então, a probabilidade desse casal ter uma menina. Uma menina. A albina é de 1 quarto. Usando a regra do quê? Do E. Beleza? A partir de agora, nós vamos trabalhar os problemas em que vários casos vão ser tratados dentro de um mesmo problema. E por isso, precisamos sempre analisar se é uma regra de ser uma análise de exclusão, se um evento exclui o outro, ou se um evento pode acontecer simultaneamente, que é o caso de ser menina e albina. Ok? Beleza? Ótimo! Espero que vocês tenham entendido a regra do E e do O, que eu tenha explicado a contento, não sendo professor de matemática. Então, até mais pra vocês, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Valeu! E aí